Uma vida de superação, Laura Marques, hoje no programa Insight TV, uma grande homenagem para ela, viu? A gente vai estrear uma série de matérias que falam sobre dificuldades e, ao mesmo tempo, superação, como lidar com elas. É o exemplo da Laurinha, que é a Anã, que trabalha quase dois turnos em Teresina, com vendas, também é funcionária pública, e ela vai mostrar as dificuldades que ela enfrenta para dar uma verdadeira lição de vida e de superação e autoestima. Acompanhe com a gente. Então, essa matéria especial sobre superação traz hoje a Laurinha, super querida. Olha só, gente, tem 54 anos, mais leve, jovem, sempre, eternamente alegre. Laurinha, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu tempo. Para a matéria de hoje, por exemplo, tudo começou 9 horas, quando ela foi ao cabeleiro. Ou seja, tudo na vida da Laurinha é cronometrado, né? Até pela questão de necessidade de locomoção, de movimentar-se. É, tudo tem que ser cronometrado, organizado, para não me perder no tempo. Às quartas e sábado é dia de fazer o cabelo. Então, eu fui hoje fazer o cabelo, depois fui no centro entregar produtos, almocei, almocei, fui para o meu trabalho fixo, Cresnorte, que entra o meio-dia. Fiquei lá até as três, com a autorização da minha querida chefe, Maíra Veloso, né? Que ela me autorizou para sair mais cedo, para vir atender vocês. E vim para casa, de ônibus, quando eu estava no ônibus, eu vi que o tempo não dava. Desci na Jockey Club, peguei um táxi e fui para casa. Cheguei em casa, só fiz tomar a chuveirada, trocar roupa. Mais ou menos maquiar, que eu não sei, né? Você falou que estava andando de Uber? Primeiro foi táxi. O Uber foi de casa para cá, o Uber do apartamento para cá foi Uber. Mas quando eu cheguei na Jockey Club, que eu vi o táxi, eu digo, é o jeito de eu pular para aquele alívio. Gente, olha, já tivemos a oportunidade de ir até a casa da Laurinha e tudo lá em miniatura. Ela trouxe essa cadeira, né, para ficar melhor ainda, ficar dentro do ambiente e no contexto dela. Sempre você leva essa patrônia, essa cadeira para as entrevistas, Laurinha? Eu sei que você é celebridade hoje. Eu não sempre levo, mas uma experiência que eu tive um dia desse, eu falei com a produção do programa que eu fui e perguntei, o sofá dá para me sentar? Dá. Mandou a foto, eu olhei, vi alta e disse, não, mas a gente tira esse assento. E eu confiei, quando cheguei lá o assento não saía. Não, eu não sentei, eu fiquei, ó, tipo, encostada aqui na cadeira, porque não dava para sentar. Depois, pronto, agora eu levo aí. Que luxo, né? E como é que está a vida, Laurinha? A vida está correndo, trabalhando muito, graças a Deus, trabalhando muito, até porque mente parada é a oficina do diabo, né? E eu agora estou mais bem, graças a Deus, que tenho o apartamento. E você está com 54 anos, está uma menina, viu? Graças a Deus, obrigada. Super jovem. O Renil te faz milagres também, não é? Creminhos, creminhos. O Renil te faz milagres também, né? É a Cláudia que escova meu cabelo. O salão é dele, mas quem escova é Cláudia. Mas os creminhos, os cuidados com a pele. Sobre superação, o que é que você tem a dizer, Laurinha? Como é enfrentar o dia a dia, andando de ônibus, com dois trabalhos, e você que faz sua alimentação? Não faço, porque eu não tenho tempo. Eu saio de manhã, eu almoço no self-service, que graças a Deus eu tenho um anjo da guarda, que é o Paulo Freire, que é o restaurante onde eu almoço, que as meninas têm todo o cuidado de me atender. Só no jabato, só faturando, tá vendo? É danada essa Laurinha. Não, mas assim, sabe o que é, Ivanildo? É porque eu não alcanço no self-service para me servir. Então as meninas têm que vir me atender. Quando eu chego lá, eles já chamam o anjo. Mas você sabe cozinhar? Um ovo frito eu faço, um torresminho eu faço. Gente, olha só como ela é marqueteira. O torresmo, com a marca dela, a foto dela, tá faturando. Tá vendendo bem? Como é que surgiu essa ideia, Laurinha? Essa ideia surgiu de um almoço que eu vou todo domingo na casa de uns amigos, né? Ali na Kennedy, na casa do meu amigo Bil Batista. E a gente tomou uma cervejinha, conversa e papapá. E sempre vai comprar. E às vezes a gente ia comprar e não tinha. E eu tenho um amigo que gosta muito de cozinhar. João Alberto, o nome dele. E eu perguntei, João, como é que faz torresmo? E ele me ensinou. A primeira eu acertei. Aí fiquei fazendo e levando pra casa pra gente comer. Um dia eu chamei um amigo meu pra me dar carona e guardei um potinho pra ele. Quando eu guardei o potinho pra ele, que ele foi me buscar, ele disse, Laurinha, se você for pra me levar. Eu digo, não, e é pra você levar mesmo? Porque aqui não vai ter tempo não, você só veio me buscar. Aí ele botou no Facebook. Pra quê que ele botou? Tá vendendo demais, né, Laurinha? Eu queria ter tempo pra fazer mais. Detalhe, você gosta da cervejinha, então, é isso? Adoro. E de Roberto Carlos, ouvindo Roberto Carlos? Quem fez Lady Laura? Quem fez Mulher Pequena? Quem fez A Gordinha? Como é que eu não vou gostar de um homem desse, né? Já é a segunda vez que você vai pro show do Roberto no navio, né? Primeira foi no resort. Segunda foi no navio. Já foi chamada ao palco por ele? Pelo Tom. Pelo Tom. Ganhei uma rosa. Quem sabe pelo Roberto. Ganhei uma rosa. Detalhe, sem correr, sem cair, mão na mão, uma rosa. Eu disse, eu só ganho do Roberto Carlos e foi assim. Que eu não tô louca de ir pra aquela muvuca pro povo me pisar. E transformar toda a sua história de vida em lição, né? Em superação. Como é que são essas palestras, Laurinha? As palestras, eu conto como é que é o meu cotidiano, né? Como é que eu sobrevivo no dia a dia, diante das superações, das limitações que eu tenho. Porque eu acho assim, Ivan, se a vida lhe der o limão, faço dela uma limonada. Ah, mas eu não gosto de limonada. Vai fazer uma caipirinha e me convida, que eu vou. Você bebe mesmo com ou sem companhia? Eu quero saber agora, mas íntimo, Laurinha? Íntimo. Já namorou, já foi casada? Ainda não. Nem namorei, nem fui casada. E você sabe disso? Do namoro, eu acho que você mudou assim. Para depois. Agora me joga um BRE, que aí eu quero. O que é BRE, gente? Bonito, rico e educado. Tá vendo só que... Que aí eu aceito. Acessibilidade, Laurinha, é uma pauta que eu acho que aqui tem uma demanda grande, porque não tem nada, não é? Praticamente. Tem não. Para nós, não. Para o cadeirante tem, para o surdo tem, para o visual tem, mas para o anão, é como se nós não existíssemos. É mesmo, Laurinha? Que triste, né? Até para ônibus é difícil, né? Para ônibus é difícil, se a gente não contar com a solidariedade do motorista, encostar mais próximo do meio fio, certo? Você não vai. Graças a Deus, até que eu encontro bons. Porque a Laurinha é celebridade, né? Você é diferente nesse sentido. Precisa ver a agenda dela, viu, gente? Disputadíssima, tudo cronometrado. Muito obrigada. Por sinal, você estudou até que série? Estudei até a oitava série. Minha salvação foi ler muito. Agora mesmo, no táxi que eu vim, eu vim comentando com o motorista, que eu li um livro em 96, que esse livro mudou minha vida. Que memória ainda lembra? 96, qual foi o livro? Paradoxo Global. Ivanildo, ele é tão... Antes do tempo, que quando eu comecei a ler o livro, eu sentia vontade de jogar ele debaixo da mesa. Porque o nome dele é Paradoxo Global, aí tem assim, mega tendências. Aí embaixo tem assim, o enredo. Quanto maior for a economia mundial, maior serão seus protagonistas menores. Seres, indivíduos, empresas. Pra mim entender isso, não foi fácil. Olha só, não só entendeu como decorou. Ele queria dizer que as grandes empresas iam diminuir, iam mudar o contexto. Gera uma previsão. Gera uma previsão. Ele abordava na época o fim da política, que eu disse, meu Deus, esse homem é louco. Eu só continuo. É politizado então, né? Por um tipo de leitura. O romance, você não gosta de ler? Não perco tempo com isso. Vejo mais as tendências. É fácil, por sinal, você pegar um livro. É. Você bota em qualquer lugar, bota ali. Nesse tempo eu estava fazendo um trabalho no caixa. Eu atendia no caixa lá, que era uma loja que tinha lá no centro da cidade. Você sabe que o caixa tem hora que ele é movimentado, mas tem hora que ele é zen. E nos momentos zen, eu aproveitava pra ler. Mas a leitura era tão além do tempo que eu estava, que eu sentia vontade de jogar o livro para a mesa. Mas quando eu chegava em casa à noite, que eu ia ver o jornal, o locutor dizia alguma coisa que eu tinha visto no livro. Aí eu digo, não, o cara não é louco, não. Eu ia ficar pra trás. E tinha um cidadão que vinha dar uns treinamentos aqui pra gente, e ele cobrava um. Quem já tem o livro? Ninguém tinha. Aí, meu Deus, o que será que esse livro tem? Da outra vez ele cobrava novamente. Aí eu disse, eu vou comprar esse livro, só vai me saber. Mas basta passar na Chieta, né, na livraria, tem tudo lá. Pois é. Nesse tempo era uma loja que na Nossa Senhora de Pátima, parece, era bem ali naquele... Não era Chieta. Não, era não, não tinha não, não tinha Chieta não, 97 tinha não. Muito obrigado pelo bate-papo, viu? Tá vendo? A Laurinha dá pra fazer um documentário, ela tem histórias pra contar. Por sinal, como é que está a sua agenda? Viajando sempre, a convite de pessoas, empresas... Ah, eu tô na pista, né? Quem me chama, eu tô na pista. Por sinal, faço até um alerta pro doutor Serqueira, que tá me devendo um chamado há muito tempo. Serqueira Humana Saúde, logo lá no dia, se eu quero ir, viu? É, faz questão de você ir lá. E Liliane também, né? Porque Liliane já tá meio ausente do palestra. Mas ela já levou você. Já, várias vezes, ela já levou várias vezes. Inclusive, ela me chama em várias coisas. Aliás, somos parceiras. Liliane, Kalina, tudo são parceiras. No sinal, como é que você lida com essas adversidades? Não deve ser fácil. Não é fácil, claro que nada é fácil. Mas é suportável. Eu que tenho que fazer, eu faço. Não tenho pra onde correr, eu não tenho outra escolha de mandar alguém fazer por mim. Se eu tenho que fazer, eu faço. E aí, você trabalha numa secretaria como secretária, né? É, recepcionista. Recepcionista, né? Como é que é lá o trabalho? Lá, recebendo as pessoas de direitos violados, né? Que sofrem algumas mazelas. E a gente tá lá pra recebê-los de uma forma que nos foi orientada, né? Porque as pessoas treinaram a gente pra isso. Tipo, você recebe uma pessoa que passou por um dano muito forte. Gente, a Laurinha também já teve experiência como atriz, viu? Você viu agora a novela da Globo, Horário Global com o Manan, né? Super bonita, disputada. É, e que agora eu tô gostando porque vai mostrar o outro lado. Porque no início, eu achei que tava mostrando muito... Ela sofreu muito bullying, né? E aí, tipo aquela história da pessoa se vitimizar. Ah, eu vou sair e vão olhar pra mim. Ah, eu vou sair e vão olhar de mim. Gente, não tem como as pessoas não olhar pra você. Eu já saio de casa sabendo que eu vou ouvir de tudo. De boneca de peixe, a boneca da estrela. Eu sei que vão me chamar. Você tira de letra isso? E aí, eu boto os filtros aqui e capto só a boneca da estrela. Mesmo sabendo que eu não sou. Muito obrigada, Laurinha, pelo bate-papo. O Insight TV foi uma cação de 2018 e hoje a gente falou sobre superação. Gostou da pauta? Gostei, ótimo. E obrigado por nos receber e deixar o Insight TV acompanhar. Em alguns momentos, viu? Ela não permitiu tudo. Eu sei que tem muito mais história por aí. É porque faltam as pendências lá resolver. Porque a minha amiga sabe qual é a pendência que tem que resolver. Nossa amiga Carlinha, ela sabe. Ok, muito obrigada, Laurinha. Disponha. Estou sempre às ordens.